Márcio Luiz que lançou É no bailão da R1 É no bailão da R1 É no bailão da R1 Ei Ô Ei é Vitinho Alves Estilo pro Chile Só vamo novo Só novidar Vem cá sair ó Indecisa ó Boa sortada Me xinga e brigam o que quer de mim Me manda embora e me perde na luta Dois no cristão da R1 Ela é bipolar E te tapas e bebê quero contigo e có Dois mantigo O que passa na mente da louca não dá pra explicar É no balão da RU, é no balão da RU Fala que é brabemônica, eu quero ver tu provar Esses são os patentes altos É no balão da RU, é no balão da RU Fala que é brabemônica, eu sou assurtada Fala que é o que quer de mim Me manda embora e me pede pra voltar É no balão da RU, é no balão da RU Fala que é brabemônica, eu sou assurtada Fala que é brabemônica, eu sou assurtada O que passa na mente da louca não dá pra explicar Fala que é brabemônica, eu sou assurtada Fala que é brabemônica, eu sou assurtada Esse é o Vitinho Alves O maestro do homem É que eu te vi Meu bem passando na pista Foi amor à primeira vista Difícil até de explicar Mas olha só Pra melhorar a situação Me olhou e deu condição Aí cê mexeu com o vilão Mexeu com o vilão Nunca encontrei ninguém assim Fora a pista de mim Sem tantaquele vulão Ai meu coração Ai meu coração Tá contendo assim Fora a pista de mim Sem tantaquele vulão Ai meu coração Fora a pista de mim Ai meu coração Ai meu coração Eu tô só pensando em você Não sei o que falar Acho que me apaixonar Mas não era pra rolar É que eu prefiro o Gucci Por isso vou me afastar Eu não quero te ver Esse é o Vitinho Alves O mais tudo no meu amor E o problema é que a puta E a puta é a minha nota Ainda é linda Se a espécie Eu vou te guardar Porque minha meta é rincaça Por quê? Yo da ser Ele é de É isso É o Vitinho Alves É o Vitinho Alves Esse é o Bitinho Alves Oitinho Alves Eu tô de boa e não quero lance mais não Te adoro, mas ser satisfeito é o que há Arrependi de tu me dando sentadão Literalmente é mó difícil sossegar agora E o problema é que as outras sentando é mó da hora Sou seu canal e sempre aqui vou estar Pra te empurrar e teu coração acalmar Pra te empurrar ou te empurrar ou te empurrar Pra te empurrar ou te empurrar Pra te empurrar ou te empurrar Ai 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 Você sabe sempre soube Que eu não presto nada mas sempre vou precisar Pode contar pro teu canal e lenta Pra te acalmar, pra cuidar de você Mesmo do que te amo que vai te fazer sofrer Sou seu cara que vacila contigo e tu sempre procura Fico apaixonada com o cacadão nessa filha da boca Fico apaixonada com o infrador nessa filha da boca Walbro é ruim e dá uma coisa que tu pouco na boca Márcio riso é ruim E dá uma história que tu hai com um na boca Toma tabo, tabo na tabo então toma tabo, tabo tar na tabo Toma, tapa, 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 tapa Reparando aqui, meu corre fluir Pensando em fumar o mundo ruim pra poder tranquilizar E o último como, um ditado que eu ouvi É que um bom malanga vai embrasar Matisse tem que conquistar Eu não consigo parar De bolar vários panos pra amanhã O meu corre pra andar E por isso que eu tô de navirão E as novinha tudo quer colar As mina que me nego dá até dó Hoje com a tchaca que é sem dó A tchaca que é sem dó E como eu não sou bobo, vou macetar A tchaca dessas meninas, mó Foi sem pena Fina que me nego dá até dó Hoje com a tchaca que é sem dó A tchaca que é sem dó E como eu não sou bobo, vou macetar A tchaca dessas meninas, mó Foi sem pena Foi parando aqui Meu corre fluir Pensando em fumar o mundo ruim pra poder tranquilizar E o último como, um ditado que eu ouvi É que um bom malanga vai embrasar Matisse tem que conquistar Eu não consigo parar E vou lavar vários panos pra amanhã O meu corre pra andar E por isso que eu tô de navirão E as novinha tudo quer colar As mina que me nego dá até dó Hoje com a tchaca que é sem dó A tchaca que é sem dó E como eu não sou bobo, vou macetar A tchaca dessas meninas, mó Foi sem pena Fina que me nego dá até dó Hoje com a tchaca que é sem dó A tchaca que é sem dó E como eu não sou bobo, vou macetar A tchaca dessas meninas, mó Foi sem pena E como eu não sou bobo, vou macetar E o último como, um ditado que eu ouvi É que um bom malanga vai embrasar Matisse tem que conquistar Eu não consigo parar E bolar vários panos pra amanhã O meu corre pra andar E o que eu não sou bobo, vou me hacer Obrigado.